Ainda não me chame de meu nego Dia 28 de abril tem Balada Sertaneja com Denis Bratz O melhor do sertanejo no Parador Pub, em TAPS Pré-venda de ingressos no site www.lagoatv.com Barra meu ingresso Corre lá e garanta o seu com desconto Tudo bem Confira a agenda deste final de semana em TAPS Nesta sexta-feira e início do final de semana Vem curtir a noite no Funk Nelho da Plant Dance Damas liberados até a 1 hora e eles somente 15 reais No Sindicato Rural de TAPS, a Angus fará o primeiro evento do Circuito Touro Angus Durante a vigésima quarta-feira do Terneiro, Terneira e Vaquilhona O evento começa às 10 horas da manhã e contará com palestras, instruções e muito mais Participe! E no Sindicato tem mais um bailão Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região E se você tem algum evento, vem para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734 A agenda é gratuita